Fala meus queridos apaixonados por miniaturas e carros, vocês estão no canal minis.car E quem vos fala é o Leandro, é galera, um canal que nós mostramos carros e miniaturas, ou miniaturas e carros, vocês escolhem. Galera, muito obrigado, gente, eu só tenho que agradecer, em apenas um dia surgiu 45 novos inscritos, 45 não, 48 num dia. E, ó, sejam muito bem-vindos ao canal, espero que vocês gostem aí do meu trabalho, estou muito feliz por vocês estarem aqui nesse canal. Faça um tour no canal, vocês que são novos, tem muitos vídeos bacanas aí, tem a playlist aí no YouTube, vocês olham pela playlist, lá vocês vão ver que eu deixei algumas seleções de vídeo para vocês, tá? Algumas seleções, então tem de Fórmula 1 do jogo, com miniaturas da Fórmula 1, olha que legal, quem gosta de Fórmula 1 aí, tá gostando dessa fase, né, de quarentena do canal que a gente já tá mostrando os jogos. Também temos do Fusca Terezão, a série do Fusca, vai estar lá do Compass e do Fusca, né, que é de um proprietário só. Também tem eventos que nós participamos de carros e miniaturas, loja de miniaturas, acho que também tem nessa playlist, que eu fiz ela já umas duas semanas atrás, não tô lembrado direito, mas tem bastante coisa legal, galera, pra quem gosta de X-Port, carros da Ford, tem também da X-Port, a qual eu tenho, né, e miniaturas também da X-Port, tá lá. Então tá bem bacana essas playlists, vale a pena dar uma olhadinha aí no YouTube, galera. E muito obrigado a todos, não esqueça de arrebentar o like, pra dar aquela força, aquela ajuda pro canal. Os comentários, galera, também é muito importante, eu só tenho que agradecer vocês pelos comentários, a galera tá comentando também nos jogos da Fórmula 1, muito obrigado, vocês têm ajudado bastante. Eu só tenho a agradecer, espero que eu tenha, eu espero estar retribuindo a altura de vocês, né, com esses vídeos aí, que eu espero que vocês estejam se divertindo e pelo menos dando uma risadinha aí, em algum lance aí, né, como tem até um inscrito que falou, aparecendo Galvão Boa no rádio, fazendo narração, pô. Tô mirando até Galvão Boa, meu Deus do céu. Mas, galera, eu tenho feito tudo pra gente se divertir nessa quarentena, e mostrando que a gente gosta, cara, que as miniaturas, infelizmente, carros eu não tô conseguindo devido à situação. Mas, assim que as coisas melhorarem, com certeza vai ter eventos de carros. Mas, enquanto isso, espero que vocês estejam se divertindo aí com o vídeo da Fórmula 1, o vídeo de jogos aí, e as miniaturas. E, logo mais, eu nem vou dar spoiler, vai ter mais surpresas aí em relação aos jogos, que eu vou, coitada da minha esposa, vou zoar com ela, né. Vou preparar uma pra ela em relação aos jogos, mas não vou ficar dando spoiler, e deixa isso daí mais para frente que vocês vão ver. Galera, fica com esse vídeo que tá bem bacana, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, muito obrigado mesmo por tudo, e fiquem com o vídeo. Tchau! Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Meus queridos, é isso aí, hoje nós temos Corsas no canal, olha que legal, esse aqui já até, quando eu comecei a fazer vídeo, nem tinha essa estrutura aqui, esse estúdio, e eu tinha feito já, tem um vídeo desse Corsinha aqui, meu, deu mais de mil visualizações, a galera gosta muito desse Corsinha sedã, mas hoje trouxemos dois, ó, dois Corsas, colocar dois dedos assim faz quatro, né, são dois Corsas galera, este branquinho aqui é o GSI 1.6, ele é de 1994, tinha uns que vem com teto solar, esse aqui não tem o teto solar, mas o normal desse GSI aqui é com teto solar, mas esse modelo com certeza é baseado no que não tem, né, o teto, não sei se é o modelo europeu, né, porque normalmente esses carros aqui não são muito, são carros brasileiros, mas tem muita base do Brasil, apesar de ser da coleção da Chevrolet mesmo, né, não é daquela, do planeta de Agostini, né, que é dos carros inesquecíveis do Brasil. E este Corsa é o Corsa sedã, galera, que depois ele virou o classic, né, com o tempo, mas esse é o Corsa sedã de mil, não, de 2002, olha que legal, de 2002, em 2002 ele não existia mais 1.6, ou existia ainda, eu acho que existia, hein, não existia mais 1.8, se eu bobear foi o último 1.6, mas esse aqui, se eu não estou enganado, aliás, eu sei, né, não estou enganado não, tenho certeza que ele é baseado no 1.0 por causa da calotinha, ó, né, porque o modelo 2000, é, ele vem com uma roda de liga leve, né, bem legal. Essa aqui, ó, como é calota, então ele é baseado num carro 1000, no Corsa 1000, né, 1.0. Apesar que eu não sei se o Corsa 1.6 que era completão, eu sei que ele mudou o modelo igual a esse, né, no ano 2000, mas eu não sei se ele durou até 2002, não, hein. Se vocês souberem, ajude nós aí no comentário, mas eu acho que talvez tenha, né, até aí do 2001, não sei, e depois só ficou os .0, não tenho certeza. Se alguém souber, vou deixar essa deixa, ó, deixar essa deixa, hein, hum, para vocês responderem, galera. Bora lá mostrar essas lindas miniaturas em detalhes para vocês. Esse aqui parece que tá escrito, não, nesse, eu não consigo entender o restante que tá aqui, eu não consigo enxergar. Talvez quem assistir pela TV ou em algum outro lugar consiga enxergar melhor. Olha lá, a placa de São Paulo, olha que barato. Embleminha do Corsa. Não sei se no vídeo vai dar para perceber, mas aqui tem um pedacinho laranja e aqui é branco, ó, do farol. Essa aqui, pelo menos, parece uma imitação da roda esfirra, né, um pouquinho, vamos dizer, uma roda esfirra modernizada, porque a outra não tinha essas... Como é que eu posso falar, esse espacinho aqui, né, esse recorte, ela era inteiriça, a roda esfirra. Detalhe da maçaneta, ó, o improvisor, lá por dentro. Olha lá, o encosto de cabeça, recortadinho no meio, na época era moda. Olha o volantinho. Vou colocar uma luzinha para enxergar melhor, né. Olha lá, ó. Originalzinho do Corsa, galera. Olha lá o painelzinho, ó. Pelo vidro, é difícil ver, né. Mas olha que legal, limpador traseiro. Olha lá o embleminha da Chevrolet, ó, que legal. A antena. Os injetadores de água, né, para limpar o para-brisa. Agora, nenhum carro tem mais isso aqui, ó. É tudo embutido, né, escondido. Mas olha como era antigamente, mostrava tudo, né. Meu, essa frente aqui ficou muito show. Olha lá, ó. Forolzinho de milha. A entradinha de ar. Muito bonitinha, né, galera. Olha por baixo. O desenho do pneu, escapamento. Essa miniatura... Ah, aqui tá errado, galera, ó. Ó, isso aqui nunca que era 1.0. Esse Corsa GSI era 1.6, gente. Aí quando a gente pega as falhas, ó. Os caras constrói o carro, não sabem nem o passado do carro, pô. Ó, e eu vou mostrar para vocês como isso tá errado, ó. Ó o que tá escrito aqui na caixinha, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? GSI 1.6, ó. 1994. Tá vendo quando a gente pega o erro do fabricante? Aí, ó. Aqui tá certo o emblema, ó. E aqui, os caras me colocam, meu, 1.0. Poxa, que palhaçada, né? Apesar que esse daqui não veio do Brasil, né? Fabricado na China. Talvez lá na China fizeram 1.0. Mas mesmo assim, tá fazendo como a gente para o Brasil. Não falo os detalhes para os caras, né? Como que é, sei lá. E aqui é 1 por 43, ó. 1 por 43. Aqui vai dar para ver melhor agora, ó. Chevrolet, Corsa. É 1.6, os caras colocaram 1.0 aqui. Ai, ai, ai. E agora vamos ver o Corsa Sedan. Para você ver como ele era, ó. Tá vendo? 1.0. Esse aqui tá certo, ó. 1.0, ó. A calotinha. Né? Ó, os detalhes por dentro. Já não era mais igual os primeiros que saíam, ó. Que tinha aquela... Essa... Encoso de cabeça cortado, ó. Já era inteiriz. Mojiguassu, é isso? Eu não consigo enxergar direito aqui, galera. Pela câmera. Mas acho que Mojiguassu, São Paulo. Olha lá, o Classic, ó. Aqui em 2002 já virou Classic, já, né? 1.0. Olha lá, VHC. Powerflex. É, galera. Esse aqui é o modelo de 2002. Opa. Bater no pedestal aqui, né? Olha que legal, né? Que perfeição. Vidrinho traseiro. Meu, muito show, né? Olha o acabamento preto aqui da placa. Olha o formatinho da luz de placa. Meu, muito perfeito, né? A frente. Os detalhes aqui, igualzinho, né? Limpador. Limpador. Olha a frente. É que ele é muito pequenininho, galera. E é um por 43, né? Olha que legal, onde puxa o guincho. Até nisso os caras pensaram. No outro corcinho esportivo, não tem isso daí, não. Às vezes, podia ser embutido, não sei lá. Mas muito bem detalhado, né? Olha os carotinhos aqui, legal. Muito legal esses carros, né? Uma nostalgia, viu? Essas miniaturas. Agora aqui, deixa eu tirar esse zoom. Que dá pra ver melhor. Olha lá, ó. Um 43, ó. Era melhor ser igual esse, ó. Né? Olha lá, de China, Chevrolet, mas não informa o motor. Porque ali tá errado. Olha, fizeram até um step aqui, galera. Que legal, né? O formato de um step. Bem caprichadinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, deixa aquele like, que é muito importante, galera. Ajuda bastante o canal. Comenta aí o que vocês acharam desse carro. Se vocês eram da sua época de adolescente ou de adulto. Ou se você já teve algum carro desse. Que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo também. E conversando com vocês, tá bom? Fica com Deus, meus queridos. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Fui!